Música Bom, agora a gente fala sobre um crime que aconteceu aqui em Campo Grande, um outro crime, né? Um rapaz conseguiu burlar o sistema financeiro de um banco e desviou pra conta dele 300 mil reais. 300 mil, hein? E sabe o que aconteceu com ele? Preso! Rabenet! Burlar o sistema financeiro sem conseguir desviar dinheiro pra você foi fácil ou foi difícil? Dependendo daquilo que você acha que é difícil pra você pode ser fácil pra mim, mas dizendo tecnicamente foi difícil. Pois é, Godoy. 30 anos, preso pela primeira vez depois de invadir o sistema de um banco para desviar dinheiro. Eu saberia que bateria de frente com a segurança. E não sabia o nível dessa segurança. E quando a atualização deu certo, a possibilidade de dar certo era de 1 em 5 milhões. E eu não sei se dei sorte ou dei azar, mas eu caí na justa na única que poderia dar certo. Mário trabalhou durante um ano no sistema SESI Fiemes. Foi demitido em abril. E na própria casa, ele entrou no sistema do banco e conseguiu desviar o dinheiro que estava na conta da empresa em que ele trabalhava. Segundo informações dele, ele havia descoberto uma falha no sistema financeiro, tanto do banco como do sistema. E ele tentou informar isso aí. Isso é versão dele. E devido a alguns problemas, não entro nesse mérito, ele foi demitido do sistema. E da casa dele, ele acessou o sistema remotamente e conseguiu fazer esse desvio. A empresa só sentiu falta do dinheiro desviado por Mário depois que os credores entraram em contato com o sistema SESI Fiemes por não ter pago a conta. O boletim de ocorrência foi registrado na semana passada. Mário foi preso há três dias e apresentado hoje pela polícia. Mário conseguiu desviar 360 mil reais. E com todo esse dinheiro, ele comprou este carro por 182 mil reais e esta moto por 80 mil. O resto do dinheiro, ele comprou roupas, viajou a passeio, foi para Curitiba e para Bonito, onde até se hospedou em hotel de luxo. Ele acreditava que se gastasse o dinheiro o mais rápido possível, não seria pego. Quando eu vi ele na conta, eu saberia que ia ser rastreado porque estava na minha conta, não teria o que fazer. Então, exatamente, exatamente porque o que eu ia fazer com o dinheiro na minha conta, sabendo que ia ser julgado pelo crime de roubo da mesma forma. Independente se dia eu estava na minha conta ou não, eu podia devolver. Aproveitei os 30 dias. Aí eu te pergunto, Neto, para você de casa. Adiantou? Ah, é para a cadeia, rapaz. Brincadeira.